Hoje a gente vai mostrar para vocês uma cidade de dois mil habitantes que tem um dos burgos mais bonitos aqui da Itália. E é a cidade onde decidimos morar, então bora lá conhecer! Então vamos fazer um tour aqui pelo burgo, que é um dos burgos, como a gente comentou aí no começo, mais bonitos da Itália. Pelo menos eles consideram aqui na cidade onde estamos, que é um dos burgos mais bonitos da Itália. E nós somos apaixonadas por este cantinho em especial, não é? Exato, até porque a gente já conhecia aqui, então muitos de vocês perguntaram aqui lá no Instagram, por que a gente escolheu vir morar aqui num lugar tão tranquilo, tão calmo, com poucos habitantes, não é um lugar tão turístico assim, e foi porque a gente já conhecia, né amor? E a gente já era apaixonada por este lugar, então há muito tempo a gente falou assim, um dia a gente ainda vai morar lá em Fornelli. E agora a gente está aqui por uma temporada, né? Pequena! É, a gente não sabe se vai ficar aqui por muito tempo, mas como a gente tinha que ficar um tempo parado, como vocês já sabem, para a gente fazer o permesso da Nô, para a gente se ajustar em diversos, como é que eu posso falar, segmentos aí da nossa... Segmentos, é, a gente se organizar para a gente poder seguir a nossa vida aqui na Itália, né? A gente decidiu parar aqui. Então, todo dia, praticamente todo dia, não vou falar todo dia, mas 90% dos dias a gente vai vir fazer uma caminhada aqui dentro do Burgo, porque realmente a gente gosta muito e a gente não mora dentro do Burgo, a gente mora do lado de fora do Burgo, mas assim, é muito lindo e a gente não cansa, né amor? Toda gente vem, passeio, fica olhando as casas, fica olhando a beleza desse lugar. A gente vai apresentar ele para vocês e eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é explicar qual que é a diferença que a gente fala de Castelo para Burgo, porque por muito tempo eu falava, vamos morar dentro do Castelo, eu quero morar dentro do Castelo. Na verdade, não é um Castelo, é um Burgo, né amor? Exato, como a gente falou, aqui é o Burgo e aí eu fiquei pensando, né? E falei para o Bruno, será que tem diferença de Burgo e Castelo? E fui dar um Google. E tem. Tem diferença. Hoje em dia, eles falam que praticamente eles aceitam falar a mesma coisa, que é Castelo, o Burgo, mas na verdade o Burgo, ele é um lugar que também tinha um rei, uma rainha, um senhor feudal, que tomava conta de uma comunidade, né? Então era um vilarejo, normalmente que fica dentro de muros, né? Então eles fazem uma cidade murada, as pessoas moram lá dentro e lá dentro tem um rei, um senhor feudal, uma rainha. E a população. E a população que usufrui dos privilégios disso, né? Então é como se fosse... Privilégio. Era um privilégio da época você morar dentro de um muralho. Isso, porque ali você usufrui de vários benefícios, né? E além da segurança. Que o rei, além da segurança, a cidade é murada, né? Aqui, por exemplo, a nossa cidade, ela é conhecida como a cidade das sete torres. Então ela tem sete torres para todos os lados, porque normalmente esses burgos, eles ficam localizados em lugares estratégicos. E altos, né? E altos, porque normalmente eles são em pontos de rotas comerciais. Acho que é basicamente isso, a diferença. Se a gente entendeu, é isso. E se a gente não entendeu e está falando alguma coisa, já deixa no comentário aí e ajuda a gente também a saber mais informações, né? Exato. Porque a gente lê uma diferença, mas assim, realmente é muito próximo. Mas aqui é um burgo. Então, essas casas... E um dos mais bonitos da Itália, né? Isso. E essas casas que a gente está andando aqui, que vocês estão vendo ao redor, estão todas localizadas dentro de uma muralha. E hoje, além de ser um dos burgos mais bonitos, também é bem povoado aqui dentro, né? A cidade em si que a gente está, ela tem dois mil habitantes. Muita gente, né? Que é bastante gente para uma cidade pequena. Daqui da Itália para um vilarejo. Um vilarejo, é, sim. E tem muitas, são poucas casas, na verdade, aqui dentro do castelo, que são abandonadas. Diferente de outras cidades que a gente já foi. Que quando você entra dentro do burgo, dentro do castelo ali, está tudo abandonado, né? Está tudo em ruínas. E aqui, não, teve um bom incentivo da prefeitura para a reforma das casas, né? E aqui, não, teve um bom incentivo da prefeitura para a reforma das casas. Por esse motivo de manter tudo revitalizado, de ter um muro mais preservado, e uns muros mais preservados, né? Que existem dos burgos aqui na Itália, eles têm muito orgulho aqui de morar nessa cidade, né? De estar aqui nessa cidade com essa história toda para contar. Inclusive, eles fazem todo ano uma festa medieval, que virou costume aqui já, né? E o pessoal todo da região, vem até de outros lugares da Itália, vem de outros países da Europa para ver essa festa acontecendo. E a gente participou, teve o privilégio de participar. Foi lindíssimo, porque realmente parece que você se transportou para a era medieval, e você anda dentro do castelo e tem música da época tocando, tem pessoas vestidas como pessoas da época, né? Ali da realeza, inclusive tem o rei e a rainha. Tem uma disputa de cavalos e a gente vai passar um pouquinho aí das imagens de como foi essa festa para vocês verem. E a gente vai passar um pouquinho aí das imagens de como foi essa festa para vocês. Aqui, inclusive, tem um museu, que é o palácio, na verdade, onde era de Giuseppe Laurelli, né? Que foi quem realmente reformou tudo isso daqui, reconstituiu, né? Como é que a gente pode dizer? Reconstruiu depois da guerra, né? Reconstruiu depois da guerra. Então, ele fez essa parte do palácio aqui, que une as duas ou três torres aqui na frente, que a gente vai mostrar ali pela mureta, que é a entrada principal aqui, na verdade, do Burgo, né? E o museu é aberto para todo mundo, então, todo mundo que vem visitar pode vir aqui, é gratuita, a entrada é gratuita. A gente ainda não conheceu, então a gente vai conhecer agora a primeira vez. E inaugurou faz pouco tempo ainda, né? É, exatamente, acho que faz umas duas ou três semanas, né? Então, a gente vai conhecer hoje com vocês. Então, bora lá conhecer com a gente. São 16 anos, né? São 16 anos, né? 17 anos? Sim, sim. Essa é a rocina da Castelo. Ah, que lindo! Bello! Aqui tem uma girafa. É essa toda originária? Sim. Sim? Esse é o castelo do Anguém de Estado, então, vem chamado Ponte Calminhame, o castelo Amor. Mas, agora, não sei se é stato acreditado da Aurelia, essas duas áreas, quando entrando, sinistro e destra, são habitadas. Ah! Agora, é descendente de Aurelia. Ah! Queste, quando sou a destra... Ah, são descendentes de Aurelia, que não habitam... Essa família que habita, se lá, sinistro, quando entrando, é a nuora, o filho Antônio, em português de Anifá. Ela é a nuora, depois está. Sim. E tem três filhos que são... Os móveis são da época. Ele estava explicando pra gente que é tudo original. Então, tudo que tem aqui hoje, tinha mesmo na época aí do... Que era da realeza, né? Que era do Giuseppe Laurelli, enfim, do reinado dele. Então, eles conseguiram preservar. O que eles conseguiram preservar está tudo aqui, né? Ele estava contando pra gente que ainda tem família, os descendentes do Giuseppe Laurelli. Eles moram aqui, do lado direito do castelo, né? Aqui do palácio. Na verdade, não é um castelo, é um palácio. E do lado esquerdo também mora... Se eu não me engano... Será que é aquela casa bonita? É a neta dele? Então, dentro desse lugar que a gente entrou ali, que era um jardim, ainda moram os descendentes aí da realeza, que hoje não são mais realeza, né? Mas que eram na época. Então, tudo aqui é original, muito legal. Muito legal isso, né? E olha a madeira, que é um mogno, né? Que diz... Vai durar pra sempre, né? Pra sempre, hein? Tá aí, ó. Vai durar pra sempre. Lindíssimo. E aqui, basicamente, são mais quadros, né? Não tem tanto mobiliário. São mais, assim, os espaços, né? Que a gente vê aqui que tem uma lareira. Então, provavelmente, era alguma outra instância aí do palácio. Mas são mais quadros retratando a época mesmo que teve a invasão aí dos alemães que dominaram tudo aqui, né? Que foi quando eles, enfim, acabaram ali com Giuseppe Laurelli e dominou todo o castelo aqui, todo o burgo aqui, né? E toda a comunidade, até eles conseguirem recuperar de volta novamente. Então, são uns quadros um pouco abstratos, né? Mas representando aí... Abstratos e não, ao mesmo tempo, né? Que dá pra entender. Ali é como se fosse o burgo, ó. É uma sensação meio estranha. É, é muito bom não ver esses quadros, né? Não, porque você consegue imaginar que realmente existiu isso, né? É. Enfim, vamos continuar. Vamos continuar, vamos ver se tem mais alguma coisa ou se é só isso. Nessa parte, tem algumas armas daquela época. Olha essas espadas. E aqui atrás, tem um pouco também dos revólveres que eles usavam. A gente estava até conversando. Eu não sei se dá muito pra ver a coisa dos vidros, né? Porque bate muito reflexo. Mas são todas desenhadas. Aqui estamos na Piazzetta della Leitura, amor. Della Leitura? Eu achei que fosse do decreto. Porque eu ia decretar agora férias de dois em dois meses. Tu trabalha dois meses e fogo um mês. Tu trabalha dois meses e fogo um mês. Tá decretado agora. Mas, inclusive, eles estão de férias agora, né? Estão, eles estão de férias. Eles estão em... Como chama? Ferragosto, né? Isso, ferragosto é uma férias generalizada. Generalizada em toda a Itália. Que é uma semana. Uma semana de férias. Uma semana de férias. Ferragosto. Todo mundo. Ferragosto. Gostei disso, ferragosto. É isso. O que isso te lembrou? Porque agosto, eles falam que é o mês do cachorro louco no Brasil, né? Então, ferragosto. Ferra o agosto. Então, quebra esse mês mais pesado. Porque falam que agosto é um mês pesado, muito longo. Que nada acontece. Mas foi o mês que eu nasci. Então, eu gosto de agosto. A perfeição nasceu, né? A perfeição nasceu. Os virginianos, a partir do dia 22, eles nasceram, entendeu? Então, isso está decretado. O que vocês acham? Apoiam isso? Trabalha dois meses, fogo mês? Chuma boa, hein? Continuamos. Seguimos aqui? Seguimos. Seguimos. Então, aqui, ó. Acho que a gente já tinha até comentado. Como que uma bala de canhão atravessa uma muralha dessa? Não é? É muito grande essa parede, né? E aqui, inclusive, eles têm orgulho também, não só do borgo, né, gente? Como vocês podem ver, tudo isso daqui, ó, é plantação de oliveira. E aqui, ó lá, ali também. E aqui é conhecido como a cidade do óleo. Do óleo. Para quem não sabe o que é oliveira, é pé de azeitona. Pede azeitona. Então, é pé de azeitona. É, oliveira. Será que no Brasil chama azeitoneira? É. Porque aqui, oliva chama, azeitona chama oliva. Enfim. Então, aqui eles têm um dos melhores azeites, né, amor? Exato. Melhores azeites da Itália. A gente ainda não experimentou, acredita? Não experimentamos o melhor azeite. A gente precisa ainda de experimentar o azeite na nossa cidade. E eles produzem esse azeite, não só aqui para a região, mas eles também chegam a exportar o azeite. Como eu não comento, a gente não experimentou ainda. Então, estamos devendo isso. E, inclusive, isso é uma das coisas que ajuda muito aqui a região, economicamente falando. Sim. Fornelli, que é a cidade que a gente está, ela fica localizada na região de Molise, que é um dos estados, vamos dizer assim, menos conhecidos da Itália. Que não existe. Eles brincam que não existe. Molise não existe. Porque, por muito tempo, nem os próprios italianos sabiam. Reconheciam Molise. Reconheciam Molise. Por quê? É um estado novo também, né? É um dos mais novos da Itália. Com as divisões aí da vida, vai dividindo terra para lá, terra para cá. Molise é uma das regiões mais novas da Itália. E foi ficando esquecida no mapa, literalmente. Exatamente. E foi ficando esquecida. E ela é um pouco mais pobre também. Eles consideram uma região mais pobre, né? Exato. Justamente por causa disso. Então, o que acontece nas cidades aqui, né? Nos vilarejos de Molise, eles estão tentando revitalizar, trazer turismo, principalmente para a área aí de natureza. Porque tem muita trilha, cachoeira, enfim. Tem muito lugar bonito. Tem praia também. E manter os jovens aqui. Então, essa empresa, né? Que essa fábrica de azeite, querendo ou não, mantém mais as pessoas aqui, dá mais emprego, dá mais trabalho, gera mais imposto. Gerando mais imposto, gera mais investimento na cidade também. Exatamente. Então, tudo isso daí, né? A festa medieval que teve aqui, essa revitalização do castelo, a empresa, a fábrica de azeite. Tudo isso é para tentar revitalizar ao máximo, trazer jovens para cá, trazer turismo, né? Inclusive, o turismo aqui está crescendo bastante, né? Bastante, na região de Molise. A gente vê todo dia aqui, andando pelo castelo, um francês, um alemão, um americano. Então, está vindo bastante gente de fora para conhecer aqui. Só os italianos mesmo que não conhecem aqui, né? É, a gente sempre, a tendência é sempre de quando a gente está na região, que a gente é da região, a gente não valoriza muito, né? Não, a gente sempre valoriza o quintalzinho de fora, né? Então, isso acontece aqui também. Ah, esse aqui é das antigas, hein? Esse é? Essa manteve, bem preservada. É engraçado, todo dia que a gente anda aqui, a gente vê uma casa nova, né? Uhum. A gente repara em algo novo. Aqui é o Museu de Arte, que tem aqui também em Forneira, a gente nunca entrou no museu. Ele está sempre aberto. Aqui. E que nem a gente falou para vocês, que a gente vem andar aqui quase todo dia e tem lugares que a gente ainda não passou, porque é um labirinto realmente, né? É realmente um labirinto. E aí, hoje a gente acabou de descobrir essa rua que a gente nunca tinha entrado. E aí, cada dia a gente descobre uma coisa. Uma coisa. Então, para a gente é uma descoberta. Uma curiosidade. Mas agora a gente já sabe entrar e sair sem se perder. É, agora a gente já não se perde mais. Uma curiosidade, mostra essas garrafas aqui, amor. Isso aqui eles colocam nas portas para os gatinhos não fazerem xixi. É, porque tem muito gato, gente, dentro do burgo aqui. Tem muito gatinho. Alguns tem donos, outros acho que não. Não sei se o pessoal cuida em comum, né? Assim. É, nenhum é magrinho. É. Nenhum é magrinho. Mas tem bastante gatinho. Direito ou esquerda? Ué, deixa eu ver. Tanto faz, vamos para a esquerda aqui. Aqui? É isso. Ó, tem essa rua que a gente também nunca subiu. Tchau, bom dia. Bom dia. Ó, aqui. Aqui é uma rua. Ah, aqui está reformando ali, ó. Ah, ali está tendo uma reforma lá também. É estrutural, né? Na frente. Aqui tem outra entradinha. Gente, ó lá, como a gente falou, também o castelo é movimentado. Muito, muito movimentado. Toda hora passa a gente. Bom dia. 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 E como a gente... Ó, aqui a gente também não que entrou. Como nós já somos moradoras desta grande cidade, nós já conhecemos todo mundo que mora aqui ou não. Então a gente sabe quando a pessoa é moradora ou não. Mas uma diferença muito grande é o quê? Quando estamos fora dessa época, principalmente aqui dentro do castelo, todo mundo que cruza sempre fala bom dia, sempre cumprimento com bom dia. Aí você sabe que a pessoa não é daqui porque você cumprimenta ela e ela te olha tipo estranho. Às vezes ela responde tipo bom dia pra dentro, né? Ou ela nem responde. É, meio tímida. Às vezes não fala também italiano. Eu não sei. Às vezes nem responde. Então a gente sabe que você é turista. Aqui é uma rua sem saída, mãe. Ah, é. Aqui é uma rua sem saída. Mas acho que ali, olha aqui, que legal. Aí é a casa de alguém, hein? Nossa, olha que legal isso aqui. Mas aí é a casa de alguém, eu vi alguém ali. Lá em cima eu acho que é, amor. Mas aqui embaixo não, ó. Aqui é outra casa. Uma curiosidade daqui, que vocês vão reparar nisso também, que a gente achava que era tudo a mesma casa. Na verdade não. Às vezes vira duas, três, quatro casas, né, amor? É. E aí você vai ver uma portinha do lado da outra, você acha que é a mesma casa. E não é. Aqui, ó, ali é a entrada pra essa casa de cima, que tá toda novinha, ó. Lindíssima. Provavelmente, é. Porque, ó, você pode ver que a escada dessa daqui leva pra essa porta que tá abandonada. É. E aqui tinha gente nessa casa, então provavelmente ela entra por aqui ou por aqui. Eu acho que ali que tá bonitinha a portinha. É um verdadeiro labirinto, né? Labirinto. Até pra entrar nas casas. E aqui estamos na mureta do castelo. Do castelo, tá vendo, gente? A gente fala o tempo inteiro que é castelo, né? Mas é do burgo. Burgo. E aqui dá de frente, ó, pra cidade. Então chega pela cidade por aqui. Ali tem a tabaque, que é onde tem o mercadinho. Tem um bar, tem outro bar lá embaixo. Tem a pizzaria. Então, é uma cidade pequena. Tem farmácia. Mas é bem movimentada, né, amor? Mas tem tudo. É, vocês podem ver aqui, ó. Olha aqui embaixo. Tanto de carro. Ó, falamos juntos. Chegando e saindo o tempo todo. Tem a quadra de futebol lá embaixo também, ó. Tá vendo? A quadra de futebol. E a cidade que é a província daqui, que seria a cidade grande aqui perto, fica 12 quilômetros, né? 12 quilômetros, que é Isérnia. E Isérnia dá pra ver lá do lado da nossa casa. Quando a gente olha lá no fundo, dá pra ver Isérnia. Eu acho que é pra lá de lá. Se não for pra lá de lá, é aquela cidade lá, ó. É, pra lá, porque a gente passa pela ponte, né? Ah, é, até lá, ó. A lá, a ponte. Isso. Então fica 12 quilômetros daqui. Então é bem tranquilo da gente ir lá, resolver todas as coisas que a gente precisa resolver e vir pra cá. E por que que decidimos morar, então, aqui nessa cidade de 2 mil habitantes, numa região tão... Desconhecida. Desconhecida. Eu ia falar, não tão conhecida, mas desconhecida aqui da Itália. Por que, amor? Primeiramente, porque nós já conhecíamos essa região, que foi aonde a Fê fez a cidadania dela, numa cidade próxima daqui. Então a gente já tinha vindo aqui nessa cidade. Nós nos apaixonamos. Hoje nós preferimos lugares menores por N motivos. Primeiro pela segurança, pela tranquilidade, pela facilidade, porque quando você tá numa cidade menor, você acaba conhecendo todo mundo. Então a gente conversa com muita gente aqui, a gente vai aprimorando, aprendendo um pouco mais a língua. Tem mais facilidade caso a gente precise de ajuda, né? A gente vai fazendo mais amizade. E aqui a gente sai pra passear, por exemplo, com o Titico. A gente para na casa de um pra tomar café, do outro pra tomar café. Eles convidam, né, pra entrar. Então isso é uma coisa muito boa, que a gente gosta muito de cidade pequena. E é uma localização boa. Por quê? Bem estratégica. Uma hora e meia a gente tá em Nápoles, uma hora e meia a gente tá em Roma. Uma hora e meia a gente tá na praia do outro lado do mapa também, se a gente quiser. Então ela é bem estratégica, né? Ela fica bem no centro. A gente consegue se locomover com facilidade pra todo lugar. Além de tudo isso que a gente falou, né? De ser uma cidade tranquila. A gente já gostava daqui, achava muito bonito. E da outra vez a gente queria morar aqui nessa cidade. Então a gente tá muito feliz. Como a gente comentou no começo, né? Não será definitivo, né? Não será pra sempre. É provisório. A nossa vida é provisória, né? Então a gente não pode falar que é definitivo. Mas por enquanto a gente tá gostando muito de morar por aqui, de estar nessa região. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa cidade, do burgo, de um dos burgos mais lindos aí da Itália também. E a gente se vê na nossa próxima aventura? A gente se vê na nossa próxima aventura. É isso aí. Tchau!